Olá, muito bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. A gente começa falando sobre o Ibovespa, que está subindo, sustentando os 125 mil pontos na contramão do exterior e um dia positivo para o petróleo e também para o minério de ferro. As ações da Petrobras operam com grande volatilidade em meio a rumores de uma substituição do presidente do Jean-Paul Prats. Enquanto isso, outras petroleiras também aproveitam o avanço do Brent em meio à perspectiva de que a OPEP aprofunde os cortes de fornecimento. A Vale e algumas metálicas sobem na esteira da recuperação do minério de ferro e garantem o avanço do Ibovespa. Já o dólar acompanha o exterior e opera em queda numa sessão de liquidez reduzida por causa do feriado da consciência negra por aqui. E a vitória de Javier Milley também deve mexer com os mercados. Hoje as bolsas locais estão fechadas por causa de um feriado. Mas os papéis de empresas argentinas listadas nos Estados Unidos subiam mais de 5% no início das operações. Na avaliação de analistas, Milley pode impulsionar os títulos e as ações. Por outro lado, ele pode pressionar para baixo o peso argentino. De acordo com os especialistas, o fator determinante vai ser o compromisso fiscal do presidente eleito. E a equipe econômica brasileira recebeu sinais de moderação de emissários de Javier Milley. Essa é uma apuração da nossa apresentadora Raquel Landin. Já chegaram mensagens de que ele sabe que é preciso que o mercado brasileiro é importante, inclusive para os exportadores argentinos. Pessoas próximas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com as quais a CNN falou, esperam uma diferença grande entre o discurso de campanha e a prática do dia a dia em relação ao Mercosul. Também há muitas dúvidas na equipe econômica se Milley será capaz de cumprir a promessa de dolarizar a economia por falta da moeda. Os destaques dessa apuração você confere no site da CNN Brasil. Esse foi o CNN Mercado e eu volto às 5 para as 2 da tarde com mais atualizações. Você fica agora com o Brasil meio-dia. Boa tarde. Boa tarde.